Alô galerinha do YouTube, Iram Costa falando o primeiro vídeo do canal. Como descobrir a senha do Wi-Fi? Como descobrir a senha do Wi-Fi? Como você está vendo, já está aqui. Vocês vêm aqui no Play Store. Vocês vão colocar esse nome. Instabride. Você pega como eu já tenho baixado, você instala ele. Aí como eu já tenho baixado, eu vou lá no aplicativo, Instabride. Está vendo? Conectado com o Dian. Esse Francisco aqui, pode conectar também. Conectando com o Francisco. Conectou, como vocês podem ver lá em cima. Conectou. Aí aqui vocês podem descobrir a senha. Esse Eronilds. Wi-Fi da vizinha. Há três minutos daqui. Senha. 1406-514-65. New Zet. Próximo daqui também. Asterístico. W-H-L-021. Asterístico. Cadê? Pega ladrão. Pertinho daqui. Pertinho daqui. Só preciso ir ali em cima para conectar. 0916-JR25. Como vocês podem ver. Esse aplicativo funciona mesmo, pessoal. Só não vou botar esse Wi-Fi aqui. Ian e nem o Francisco, porque é meu. Se não, vou mostrar minha senha. Valeu. Dá um like aí no vídeo. Como descobrir a senha do Wi-Fi. Tá aí. Já descobriu o jeito. Valeu e tchau.